Harry! Um trasgo enorme está enlouquecido! Ele encurralou a Hermione no toalete feminino! Ela precisa da nossa ajuda! Precisamos resgatá-la imediatamente! Viveiros! Harry! O que é esse cheiro? Frente de lado dela! Frente de lado dela! Frente de lado dela! E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Trasgo é enorme. Harry, vou tentar enfeitiçar a clava do Trasgo, então você o acerta na cabeça. Vingar de um Leviosa! 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 Flipendo 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 Vingando! Flipendo! Flipendo! Vingando! Flipendo! 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 Bonnie, você está bem? Obrigada por me salvar. Está morto? Ele acabou de ser derrotado. Vamos, vamos embora daqui. Exaustos de seu encontro com o trasgo, Harry, Rony e Hermione voltaram ao Salão Comunal da Grifinória e discutiram as coisas estranhas que estavam acontecendo em Hogwarts. Harry suspeitou que alguém tivesse soltado o trasgo para distrair a todos e então ficar à vontade para entrar no corredor proibido. Mas não havia muito tempo sobrando para pensar em quem estava por trás disto, uma vez que Harry estava muito ocupado se preparando para o segundo jogo contra Corvinal. Para cima! Bem-vindos ao quadribol! Sou o Lino Jordan e serei o seu comentarista! É Grifinória versus Corvinal! Vamos jogar quadribol! Um brilho dourado! Um brilho dourado! É o pomo de ouro! Balasso! Aí vem o apanhador de Grifinória! Ele está chegando perto! Não foi desta vez! Aí vem o balasso! Mantenham alto! Quase acerta, Potter! Ele perdeu! Harry Potter se concentra no pomo de ouro! Desvia de um balaço a toda! Potter está se movendo para pegar! Balanhador de Corvinal! Vejam, Potter! Vamos, Grifinória! Vamos, Grifinória! Desculpa, professor! Ah, ah, ah! Só passou perto! Vamos dar de pé! Vamos lá, Harry Potter! Não ir com ele, Harry! Eu nunca vi um voo como esse! Vamos lá, Harry! Desculpa, professor! Ponto, ele está ganhando! Vejam os apanhadores! Ele está jogando perto! Mantenham alto! Maravilhoso! Ah, bela jogada! Grifinória, vence novamente! O meu nome é Lino Jordan! Até logo! Graças à habilidade de Harry como apanhador, a Grifinória ganhou o jogo de quadribol contra Corvinal. Harry, Rony e Hermione gastavam a maior parte de seu tempo na cabana de Hagrid, tentando convencê-lo de que não poderia ficar com o Norberto, seu adorado dragão. Finalmente, após muita persuasão, Hagrid concordou. Harry abriu um presente de Natal não esperado. Algo fluido e prateado deslizou para fora. É uma capa da invisibilidade, disse Rony. Elas são muito raras. Tinha um bilhete com a capa. Seu pai deixou esta capa em meu poder, leu Harry. Use-a bem. Um feliz Natal para você. Harry experimentou a capa da invisibilidade, enquanto Rony e Hermione ajudaram-no a subir para a torre. Tenha cuidado, Harry, disse Hermione. Você não pode ficar invisível enquanto lança feitiços. Filch pode vê-lo. Com o Norberto bem protegido e agasalhado, Harry partiu para a torre mais alta. Ele esperava que sua capa da invisibilidade o escondesse de Filch e sua gata, Madame Nora. O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?